Ela lembra pra caramba. É, muito louco. Estou vendo que ela era... Eu amava a real. Eu assistia, quando eu era criancinha, assistia Pequeno Urso. Sim. Doug. Castelo Rá-Tim-Bum. Mundo da Lua. O que mais que tinha na cultura? Tinha o próprio programa Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum. Senta que ela vem em história. Muito assistindo. Então, vamos ver se você conhece essa música aqui. Emily e Alexander formamos uma dupla legal. Onde quer que haja aventura, nós estaremos lá. Compatendo sempre o mal. Uau! Que demais! Porque a Iaz tem quase a idade da minha filha. Eu ia falar isso agora. Então, eu conheço Emily e Alexander porque a má ouvia. Ah, que legal. E os Sete Monstrinhos? Os Sete Monstrinhos. Os Sete Monstrinhos. Muito bom, cara. Cara, eu não conheço os Sete Monstrinhos. E Cyber Chase. Esse é o Cyber Chase. Era de matemática. Eu sou do tipo do Bom Dia e Companhia. E também de alguns desenhos de Cartoon Network dos anos 90. O Laboratório de Dexter. Então, nessa época eu não tinha filho ainda. E já não era mais criança. Mas eu já era. Olha o gap. Olha o gap. Eu perdi um momento de desenho animado aqui, Lucas. Quantos anos você estava? Com a 90 aí? 96, 97. Peraí. 15 anos. Já estava dando pra caralho. Já estava dando pra cacete. Já estava feliz. A gente estava mamando. A Cris também estava mamando. A gente estava aprendendo a andar de quatro em gatinha. A Cris também estava de quatro. Estava ótima. A gente estava no colo da mamãe e do papai. Ela também estava no colo do papai. Que isso, Lucas? É a diferença de idade, mas o que a gente... A mesma diferença de idade... A gente estava compartilhando as coisas de alguma forma. Exato. Tinha um elo entre nós. Tinha um elo. Muito bom. Caralho. Caralho. Mas...